E um grupo de jovens sindicalistas da América Latina e da Alemanha visitou hoje a TVT para conhecer esta experiência alternativa de comunicação que está nas mãos dos trabalhadores. São cerca de 40 jovens que participam de um projeto de intercâmbio de conhecimentos com o objetivo de formar novas lideranças sindicais em seus países. Com olhares curiosos, os jovens conheceram a TV dos Trabalhadores, os programas produzidos na emissora e o seu jornal. Gosto muito do projeto da TV, para que o trabalhador possa se expressar. Sabemos que há meios de comunicação na América Latina que não expressam o que realmente pensam os trabalhadores. Eu acho o máximo e eu gostaria que também tivéssemos algo assim na Alemanha, uma televisão que desse a voz às pessoas que nunca tiveram como se manifestar. Todos fazem parte de sindicatos de trabalhadores em seus países. O projeto de intercâmbio tem duração de três anos. Uma iniciativa da Industriol, um sindicato global de trabalhadores que representa 50 milhões em 140 países, e da Fundação Friedrich Ebert, a entidade alemã que promove a formação política e social em países da América Latina. A cada ano, os jovens vão visitar um país. Começaram pelo Brasil. Em 2016, passam pela Argentina e encerram o programa na Alemanha. Eu tenho experiências que nos outros países os sindicatos são de outras formas, e nós compreendemos a forma de cada país e aplicar no nosso sindicato, né, questão de orientação. É uma experiência muito boa. Acredito que o movimento sindical precisa se globalizar. Trabalhadores precisam se unir para pensar em como fortalecer a classe operária. É muito interessante, está sendo muito proveitoso, e é muito interessante poder conhecer a estrutura sindical da América Latina, principalmente a parte da educação, como é feita a educação dos jovens sindicalistas, porque nós todos somos jovens e esse é o interesse que nós temos. Obrigado.